O que é essa, cara? O que é essa? Olha o garra. O garra. Vamos lá. Vamos lá, Júlio. Buscar a galinha. No vizinho. Galinha, mano. Esses galas, esses galas. É o avestruz, o avestruz. Aí, mano. Mano, vem o mesmo, meu filho. Aí tem que ter rola. Esses caras, roda esses caras. Cadê você da ré? Calma aí. Eu pego, eu pego. Ele não vai conseguir, ele não vai. Se ele conseguir, a gente devolve. E vocês vão fazer o quê? Isso não, ele só vai tentar pegar. Vai, Laércio. Vai, Laércio. Vai ciscando, vai ciscando. Vai ciscando, Laércio. Vai ciscando. Olha o galo, pega o galo. Vai, vai te pegar. Vai, vai te pegar. Vai, Laércio, mano. Você é muito merda, velho. Vai, Laércio. Aissen Sea, mãe, tá bugajoso. Vai, qual é a terra? Vai, qual era a terra? Vai, qual é a terra? Se ninguém me ajudar, vem você, Feio. Vai, Feio, ajuda o cara, mano. Você foi convocado, né? Uma galinha, hein, cara? Galinha braba. Dá um beijinho. Dá um beijinho, mais. Dá um selinho, dá um selinho. Dá um selinho, mais. Dá um selinho, dá um selinho. A valsa da galinha. Dá um selinho, dá um selinho. Dá um selinho, dá um selinho. É, 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 é.